Só você que sabe como me irritar Só você que sabe como me acalmar Só você entende até melhor que eu Só você bagunça o que eu sei sobre mim Só você tem esse beijo de cordel Só você faz do meu corpo seu papel Só você é você e é por isso Só você é você e é por isso Só você que sabe como me irritar Só você que sabe como me acalmar Só você me entende até melhor que eu Só você bagunça o que eu sei sobre mim Só você tem esse beijo de cordel Só você faz do meu corpo seu papel Só você é você, é por isso que eu gosto Só você é você, é por isso que eu gosto Só você é você, é por isso que eu gosto Só você é você, é por isso que eu gosto Só você é você, é por isso que eu gosto Obrigado.